Sonhos de amor Palavras tão simples Tão lindas com cor Diz-me tu A doce o amor O meu amor por ti é uma canção com fogo Quero de mais perto o coração bater louco Mas não posso dizer Mas não posso dizer Mas não posso dizer Vem comigo Eu quero saber Estás nos meus sonhos Mas não posso dizer Shhh Tchau 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 Tchau